A Alemanha combate os números recorda de casos de Covid-19 com a 2G, uma medida de restrição que prevê liberdade de circulação apenas para quem estiver imunizado. O objetivo é incentivar a vacinação. A partir de uma determinada taxa de incidência, quem não estiver vacinado tem de ficar em casa. A Alemanha está abaixo da média europeia na questão das vacinas, um cenário que Angela Merkel quer inverter antes de sair de cena. Sabemos que, infelizmente, podíamos estar melhor se as lacunas na vacinação não fossem tão grandes. Muitas das medidas que precisamos de tomar agora não teriam sido necessárias se tivéssemos mais pessoas vacinadas. Nunca é demasiado tarde. É sempre possível contribuir para si próprio e para a comunidade com a decisão de se vacinar. Merkel anunciou ainda a vacinação obrigatória para todos os que trabalham em hospitais e lares, a disponibilização de doses de reforço para quem o desejar e a atribuição de um bónus para os enfermeiros. O combate à falsificação de documentos também se intensifica e o certificado de vacinação falso, que a polícia alemã admite ser um grande problema no país, pode valer até cinco anos de prisão. Nos casos mais graves, os governos regionais podem impor confinamentos, um cenário que será uma realidade na vizinha Áustria já a partir de segunda-feira para quem não está vacinado contra a Covid-19, uma medida que afeta cerca de 2 milhões de pessoas no país. Só 65% da população austríaca está imunizada contra a doença e os números têm vindo a crescer com um novo recorde de casos diários esta quinta-feira. FEC, a�. FEC, a fígida. FEC! FEC, azt aan projet. FEC mikrofessimus essere mandato aıs